Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentação oral, como ela funciona, tá? É um procedimento, um ato processual muito importante e a gente tem uma diferença, né, processual em relação aos processos que tramitam na vara comum e os processos que estão no Juizado Especial Cível. Então, na vara comum, a gente vai, né, fazer o recurso ou a parte contrária faz o recurso, o processo vai subir para a segunda instância. Quando sobe para a segunda instância, a gente recebe, né, uma intimação para manifestar o interesse ou não, né, sobre o julgamento virtual. Quando a gente vai fazer a sustentação oral, a gente registra essa oposição, pede o agendamento do julgamento e aí a oportunidade de fazer a sustentação oral. Então, eles vão designar um dia, a gente vai presencialmente ou de forma virtual. A gente tem a oportunidade de falar pessoalmente com os desembargadores. Nosso prazo é de até 15 minutos de fala e logo após, depois da sustentação, o processo já vai ser julgado. Então, a gente recebe os votos dos desembargadores lá na hora mesmo. A princípio, a gente tem a votação, um trio de desembargadores e se um desses votos for desfavorável, a gente vai para julgamento estendido e aí a gente passa a receber cinco votos. E mais uma diferença que é muito importante é que nos casos que tramitam na vara comum, quando são remetidos, eles são remetidos para o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo e vai ser julgado por desembargadores, né? E quando a gente fala dos casos do juizado especial, eles vão ser remetidos a uma turma recursal, não para o Tribunal de Justiça e esse julgamento vai acontecer por juízes mesmo, né? Não por desembargador. Então, essa é uma diferença também bastante importante. Então, na sustentação oral, é importante a gente aproveitar essa oportunidade para chamar o máximo de atenção possível às principais teses, às provas mais importantes, porque isso, com certeza, faz bastante diferença. E aí, falando agora um pouco dos casos no juizado especial, a diferença é que o tempo é um pouco mais reduzido, a gente tem até 10 minutos de fala e a votação, independente de ser unânime ou tiver um voto divergente, é de apenas três votos. A gente não tem a possibilidade de voto, né? Votação estendida. Então, é importante a gente saber que a sustentação oral, ela só acontece em segunda instância, é a nossa única oportunidade de fala, de contato presencial com os julgadores e por isso que ela é muito importante, ela faz toda a diferença no julgamento do seu processo. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem dúvidas, nós estamos à disposição. E aí, vamos lá.